Então, meus irmãos, nós escutamos no áudio anterior o trecho, na verdade, os trechos do Evangelho que são lidos durante a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Sim, esse é o nome completo da celebração litúrgica de hoje. Hoje nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, quando Ele é acolhido com Ramos, as pessoas estão segurando Ramos, acolhendo Jesus e cantando Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E nós também celebramos no dia de hoje a paixão de Nosso Senhor. Isso porque a Sexta-feira Santa não é um feriado em muitos lugares no mundo, não é uma data de preceito. Então, muitos cristãos não têm a oportunidade de participar na Sexta-feira Santa da celebração litúrgica onde todo o Evangelho da Paixão é lido. Isso acontece, portanto, no Domingo de Ramos, já que domingo já é o dia do Senhor, já é feriado na maioria dos lugares do mundo. Então, o Evangelho da Paixão também é lido nesse dia, até porque ele dá o tom daquilo que nós vamos vivenciar ao longo da Semana Santa. E a celebração de hoje, os trechos do Evangelho que nós escutamos, eles nos dão algumas luzes sobre como viver bem a Semana Santa. Nós vamos pegar aqui alguns pontos de tantos que nós poderíamos mencionar. O primeiro deles é que para acompanhar Jesus, se nós queremos estar em sintonia com o Seu Coração, ao longo da Semana Santa que hoje começa, nós precisamos nos revestir de humildade. É assim que ele começa se apresentando a nós hoje. Ele quer chegar em Jerusalém não de modo triunfalista, mas ele chega em cima de um jumentinho, mostrando a sua humildade, assim como ele quer se revelar no mundo hoje, a partir da nossa pequenez. Esse jumentinho representa a nossa própria humanidade, as nossas fragilidades. E é a partir disso que nós somos, com tantas mazelas, com tantas limitações, é a partir de nós, desse jumentinho que representa a nossa fragilidade, é a partir de nós que o Cristo quer se revelar para o mundo. Assim como ele escolheu aquele jumentinho para se revestindo de humildade, descer, rebaixar-se, preparar-se para o dom total de si, é assim que ele quer fazer. E se nós queremos estar em comunhão com os sentimentos de Cristo, vamos abraçar a humildade e vamos rezar hoje. O que me falta para ser mais humilde? A vida humilde é o oposto de uma vida egocêntrica, ou seja, uma vida que coloca o seu eu no centro. Sempre se preocupa primeiro consigo mesmo, com os seus interesses, com os seus desejos, com os seus apegos, com as suas ideias. Uma vida autocentrada, uma vida voltada para si mesmo, é o oposto de uma vida humilde. Uma vida verdadeiramente humilde é uma vida cristocêntrica, é uma vida que é para Deus, uma vida que é para o Cristo. Então, o que nos falta para ser mais humildes? Talvez reconhecer as nossas fragilidades, deixar de lado nossa arrogância, nossa soberba, o orgulho, a vaidade. Vamos deixar essas coisas de lado e nos revestir de humildade. Segundo, Jesus, ele continua a sua caminhada ao longo da liturgia de hoje, a partir da celebração da Eucaristia. Ele convida os seus discípulos para o cenáculo, um salão que pertencia à família de João Marcos, o evangelista que hoje nós escutamos. Aliás, João Marcos é, ao que tudo indica, o jovem coberto por um lençol, que é mencionado na narrativa bíblica, hoje que nós escutamos. Então, Jesus vai para o cenáculo e celebra pela primeira vez a Eucaristia com os seus discípulos. Isso significa que se nós queremos acompanhar Jesus, nós precisamos estar junto a Ele no altar da Santa Missa. Nós precisamos ter a atitude de oração. Nós precisamos continuar descendo e nos despojando, agora entrando em profunda comunhão com Deus, através da oração, através dos sacramentos. Isso é fundamental para a vivência da nossa Semana Santa. O que é que nós podemos fazer para nos organizar melhor, para que realmente a nossa vida de oração seja intensificada a partir de hoje, ao longo de toda essa Semana Santa? O que é que nós podemos fazer dentro das circunstâncias atuais para também, se for possível, intensificar a nossa vida sacramental ou, se não for possível, pelo menos nos comprometermos com uma agenda que dê mais prioridade aos sacramentos no nosso dia a dia, tão logo isso seja possível. O terceiro momento de Jesus, na liturgia de hoje, é a cruz. Quando Ele se faz dom total, quando Ele se oferta inteiramente. E é importante que nós, como discípulos dEle, estejamos prontos para não abandoná-Lo. Hoje, no versículo 50, do capítulo 14 de São Marcos, que nós escutamos, diz o seguinte, Então, todos o abandonaram e fugiram. Depois, no capítulo 15, versículo 34, nós escutamos o próprio crucificado dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós vimos Jesus abandonado, claramente presente no Evangelho de hoje. E nós somos convidados também, neste Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, a refletir. O que eu preciso viver para não abandonar Jesus? Para não deixá-Lo? Ele que se deixe encontrar. Especialmente nos pobres, nos sofredores. Tem uma frase do Evangelho de hoje que também nos chama a atenção. Uma frase dita pelo próprio Cristo. Pobres, sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Essa frase poderia, talvez, até alguém interpretar como sendo uma contradição com aquilo que o nosso carisma propõe, mas, pelo contrário, ela nos chama a atenção, essas palavras de Jesus nos chamam a atenção para o risco de nós, em algum momento, servirmos os pobres, esquecendo de Cristo. É possível, infelizmente, a situação em que nós queremos servir os pobres, mas sem perceber que é Jesus que está ali. E a espiritualidade, aquele encontro é salvífico, ela é fonte de espiritualidade, exatamente porque nos mais sofredores, nos mais desprezados, nós encontramos o próprio Jesus. Será que nós temos atualizado essa experiência? Será que nós temos mergulhado nessa graça, nessa espiritualidade profunda? Meus irmãos, nós temos aqui alguns pontos para a nossa meditação no dia de hoje. Como deve ser a nossa vivência ao longo dessa Semana Santa? Como deve ser o nosso caminho, o nosso itinerário? O caminho deve ser marcado, primeiro, pela humildade, depois, pela oração, pelos sacramentos, depois, pela disposição de estarmos junto do Crucificado, de não abandoná-lo, de amá-lo, de ter uma vida cristocêntrica, uma vida que coloca Jesus Crucificado no centro, e essa graça ilumina todas as áreas da nossa vida, nos fazendo sair de nós mesmos, nos fazendo amar, nos fazendo ser aquilo que nós somos criados para ser. Vamos pegar esses pontos para a nossa meditação, e que eles iluminem não só esse dia de hoje, mas toda a Semana Santa que hoje nós começamos a viver. Que Nossa Senhora, a Virgem Pietá, nos ilumine e nos acompanhe ao longo de todos estes dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.